O carro, massa, 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 cara, traz Nossa, cara, que demora da bexiga é essa? Por isso que estou demorando, por isso que estou demorando Longe? É, vamos pegar mais O carro, que massa é essa, que massa é essa, cara? O que você pediu? Rapaz, eu estou pedindo massa para reboco, cara Isso aqui é mingau, eu sou criança, cara Está dizendo que eu sou criança para trazer mingau para mim, é? É, pausa, coitado Isso aqui é mingau, isso é merda de vaca esparramada na terra, cara No meio do mundo, carro Rapaz, tu não aprende não, está com... Está com a segunda vez que tu faz esse negócio aqui, cara Quer mais? Desse jeito eu não quero não Eu quero que você arrume essa massa, cara Tu é doido, hein? Como é que você vai com massa dessa? Tem condição de um negócio desse? Olha aqui, bota aqui essa massa, bota aqui, bota aqui para ver Bota aqui, arreia aqui, arreia aqui Para ver? Como é que bota? Como é que o cara bota? Ó, escorre, cara Ó, ó, está vendo não? Você é poxa de vaca, cara Esparramada na terra, cara Endureça essa massa para mim, vaca a mim Acaba não aprende não, porque o cara vai ter que trabalhar contigo Paga o teu salário certinho Tu fica trazendo mingau Leva a endurecer, endureça essa massa Endureça logo, venha, venha, venha Não tem condição de trabalhar assim não, pelo amor de Deus Bota uma massa aqui Ajeita essa massa Eu vou aqui tomar água, ajeita essa massa aí Bota uma água Ó, Carlos, vem cá, cara Vem cá, cara Vem cá, cara Não tem moeca de moeca aqui não Não tem fita não Tá bom demais Isso aqui é para você, para misturar com o outro, amor Mas, rapaz, não aprende não Como é que ela vai mexer um negócio cru desse jeito? Está cruinha, Carlos Não, mas está bom Está cruinha, meu irmão Mexa aí, meu irmão Pelo amor de Deus O cara vai trabalhando, bicho E tu com palhaçada, bicho Como é que mexe essa porcaria aqui? Rapaz, homem Mexa essa massa, Carlos Mexa essa massa, toma Deixa aí, eu não vou mexer assim não Mexa aí, eu vou mexer assim não Mexa aí, eu vou mexer Não aprendi não, cara É fácil Tu parece que não aprende as coisas não, bicho Parece que O que é que é revolta, velho? Pelo amor de Deus Vai mexer essa massa, vai mexer na massa, bicho É direto assim agora, bicho Mexa aí, você tem a massa? Mexa não Bota mais água aqui Não se mexe com uma massa Está cruinha, cara Se eu botar mais água Bota mais água